Neste vídeo, quero fazer alguns exercícios sobre distribuições. Em particular, sobre características diferentes que as distribuições apresentam, como clusters, lacunas, picos. Então, quero fazer alguns exercícios. Quais das seguintes descrições da distribuição abaixo estão corretas? Seleciona todas as respostas corretas. A primeira afirmação diz que a distribuição tem um outlier, um valor atípico. Um outlier é um valor que se encontra fora do padrão de uma distribuição. É muito grande ou muito pequeno comparativamente aos outros e encontra-se longe da posição onde os outros pontos parecem estar agrupados. E se olharmos para aqui, vemos que existem muitos pontos entre 0 e 6. Mas vamos primeiro pensar sobre o que é que eles estão a medir. Isto é o tempo que cada maçã passa na prateleira da mercearia do Sr. Carlos. Então, por exemplo, vemos que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs cuja permanência na prateleira é de 0 dias. Então, estas estão prestes a ficar mais. Vemos que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçãs que irão ficar boas por mais um dia. Temos 2 maçãs que irão ficar boas por mais 6 dias. E temos 1 maçã que irá ficar boa durante 10 dias, o que não é muito habitual. Então, este é o outlier. Tem uma permanência na prateleira muito maior do que todos os outros valores. Então, diria que definitivamente esta distribuição tem um outlier. Apenas temos este ponto alojado, por assim dizer, no lado direito, muito longe, com muito maior permanência na prateleira do que qualquer outro. Então, definitivamente tem um outlier e este seria o outlier. Agora, a distribuição tem um cluster de 4 a 6 dias. E, de facto, vemos um cluster de 4 a 6 dias. Um cluster, podem imaginar, é um grupo de dados que é quando temos um grupo de maçãs cuja permanência na prateleira seja próxima e que, neste caso, se situa entre os 4 e os 6 dias. E, definitivamente, vemos ali este cluster. Então, como já selecionei duas opções, não vou selecionar esta que diz nenhuma das anteriores. Deixem-me verificar a minha resposta. Vamos fazer mais uns destes. Quais das seguintes descrições da distribuição abaixo estão corretas? E, mais uma vez, vamos selecionar todas as opções que se apliquem. Então, a distribuição tem um outlier. Vamos ver a distribuição. Temos aqui um ponto que está no ponto mais elevado e temos outro ponto que está no ponto mais baixo. Mas não temos nenhum ponto que estejam muito acima ou muito abaixo do volume de dados. Se tivéssemos pontos que estivessem aqui, então, sim, podíamos dizer que tínhamos um outlier para a direita ou se tivéssemos muitos pontos aqui para a esquerda, fora do ecrã, talvez isso fosse um outlier, mas não vemos aqui outliers óbvios. Todos os dados estão muito agrupados, muito juntos. Então, não, diria que a distribuição não tem um outlier. A distribuição tem um pico em 22 graus Celsius. Sim, de facto, parece que temos, e vamos apenas olhar primeiro para aquilo que estamos a medir, temperatura máxima em cada dia de julho no Funchal. Então, de facto, parece que temos o maior número de dias com uma temperatura de 22 graus Celsius. Então, isto é um pico. Podem ver isto como, se imaginarem isto como um tipo de montanha, isto aqui é um pico. Isto aqui é um ponto alto. Temos, pelo menos, localmente, um maior número de dias a 22 graus Celsius. Então, definitivamente, diria que a distribuição tem um pico em 22 graus Celsius. Como escolhi esta opção, já não vou selecionar a que diz nenhuma das anteriores. Vamos fazer mais alguns destes. Quais das seguintes descrições da distribuição abaixo estão corretas? Então, a primeira. A distribuição tem um outlier. Então, o número de hóspedes por dia no Hotel do Simão. Deixem-me puxar a imagem para cima. Então, vamos ver. O menor, não há dias, não estão representados os dias em que ele tenha tido entre 0 e 19 hóspedes. Nenhum dia em que teve entre 20 e 39 hóspedes. Parece que são cerca de 9. 9 dias em que teve entre 40 e 59 hóspedes. Parece 20 dias em que teve entre 60 e 79 hóspedes. E agora, avançando, parece que talvez 8 dias em que tenha tido entre 180 e 199 hóspedes. Mas, a questão do outlier não parece haver aqui. Não parece haver aqui qualquer dia ou dias em que ele tenha tido um número invulgar de hóspedes. Não existe um dia, por exemplo, que esteja aqui fora em que tenha tido, por exemplo, 500 hóspedes. Então, diria que esta distribuição não tem um outlier. Próxima. A distribuição tem um cluster de 0 a 39 hóspedes. Então, de 0 a 39 hóspedes. É aqui. 0 a 39. E não existe qualquer dia em que ele tenha tido entre 0 e 39 hóspedes. Nem de 0 a 19, nem de 20 a 39. Então, definitivamente, não temos aqui um cluster. Diria que o cluster seria em dias em que tenha entre 40 a 199 hóspedes. Definitivamente, não de 0 a 39. Não estão representados dias em que estavam entre 0 e 39 hóspedes no Hotel do Simão. Então, escolho, com bastante confiança, nenhuma das anteriores. Vamos fazer mais uma destas. Quais das seguintes descrições da distribuição abaixo estão corretas? Ok? A distribuição tem um pico de 12 a 13 valores. Deixem-me ver o que é que isto está a medir, sobre o que é que são estes dados. Vou subir ligeiramente a imagem. Então, notas dos alunos da professora Filomena num teste. Parece que temos um aluno que teve entre 0 e 1, numa escala de 20 valores. E depois, parece que não temos alunos com nota entre 2 e 3, entre 4 e 5, e entre 6 e 7 valores. Depois, temos outro aluno que teve entre 8 e 9. Parece que foram 3 os alunos que obtiveram uma classificação entre 10 e 11. E depois, continuamos a aumentar. Isto parece que cerca de 12 alunos obtiveram um 16 ou um 17. Ou talvez algum valor entre estes, se fosse uma classificação com casas decimais naquele teste. E depois, parece que 10 alunos obtiveram entre 18 a 19. Ok, aqui dizia que a distribuição tem um pico de 12 a 13 valores. Nota entre 12 a 13 valores. Foram 5 os alunos, mas isto não é um pico. Se formos para notas entre 14 e 15, temos mais alunos. Então, definitivamente, isto não é um pico. Se estivermos a olhar para isto como uma montanha ou algo do género, não vamos descrever este ponto como um pico. Diríamos que sim, esta distribuição tem um pico, o maior número de alunos, que foi quem obteve entre 16 e 17 valores. Então, aqui não é o pico, não de 12 a 13 valores. Então, não vou escolher esta opção. Agora, a distribuição tem um outlier. Bom, sim. Vejam aqui, temos este outlier. A maioria dos alunos obteve valores entre 8 e 19 valores. E depois temos este aluno que obteve entre 0 e 1. É realmente um outlier. Até visualmente se consegue ver isto. Não está sequer ligado ao resto da distribuição. Está muito para a esquerda. Se alguma vez estiver muito para a esquerda ou muito para a direita, é um outlier. Se for invulgarmente baixo ou invulgarmente elevado. Então, diria que esta distribuição tem um outlier. E não vou escolher a opção que diz nenhuma das anteriores, uma vez que é a resposta de cima. E acabamos. E aí Abertura